E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou mostrar um site pra vocês que vai estudar bastante com o Freelich. Tem muita gente que pergunta pra mim onde que é o melhor lugar pra aprender o Freelich, qual site que eu uso, por onde que eu aprendi. Bom, na verdade eu aprendi em vários lugares, eu meio que fiz uma mistura, aprendi a PLL em um lugar, a OLL em outro lugar. Mas se quiser começar a aprender o Freelich agora, eu vou deixar o tutorial que eu fiz aqui nos cards. É o tutorial completo, ou seja, a Cruz, F2L, OLL e PLL. E também no final tem a Example Solves. Então, dá uma passada lá pra você aprender o Freelich se você ainda não começou. Agora, se você já começou ou já aprendeu faz um tempo, esse site aqui vai te ajudar bastante. Eu tô falando do ALGDB. Bom, então esse aqui é o site. A aparência não é o forte dele, mas o conteúdo é muito bom. Como eu disse, se você ainda não aprendeu o Freelich, eu não recomendo esse site aqui. Eu não acho que ele é muito bom pra quem quer aprender. Mas se você quiser aprender em um site, o melhor é o CubeSkills. É o site do Felix Zandex. E eu acho que ele tem uma estrutura muito boa pra você aprender o Freelich. Ele vai marcando o seu progresso e te ajuda bastante na hora de aprender. Mas se você tá aprendendo o Freelich, ou já aprendeu há algum tempo, e tá precisando relembrar os algoritmos, ou melhorar os algoritmos, esse site aqui vai ajudar bastante. Então, ele tem 2x2, 3x3 e Square One. Hoje a gente vai ficar aqui no 3x3. E tem vários algoritmos aqui. Tem algoritmo de F2L, OLL, ZBLL. Enfim, tem vários algoritmos. Tem algoritmo para OH. Tem várias outras variações sobre métodos, por exemplo, como o Intervariation, o ZBLL que eu falei, né? Enfim, é bem completo, tem bastante coisa. Mas uma coisa muito legal do OGDB é que quando você entra em alguma seção aqui, por exemplo, OLL, ele vai mostrar cada caso com vários algoritmos. E se eu entro num caso aqui, por exemplo, esse, ele vai mostrar vários algoritmos que funcionam para esse caso aqui. Então, eu posso escolher o que eu acho melhor. Inclusive, isso aqui é muito legal, porque às vezes, onde você vai aprender, só tem um algoritmo. E você não se adapta muito bem com ele, você prefere fazer para a esquerda, então já é outro algoritmo. E aqui tem vários algoritmos. Olha o tanto de algoritmos que tem para esse caso aqui. E eles estão, inclusive, em ordem de mais votado. Então, esse aqui é o mais aceito pela comunidade, né? E aqui, os menos usados vão para baixo, né? Inclusive, você pode criar uma conta aqui. Como vocês podem ver, eu já tenho uma conta aqui. Não precisa necessariamente criar uma conta, mas é bem legal que você pode salvar os algoritmos e também votar para mudar essa posição que eles estão aqui. Às vezes, você gosta mais desse algoritmo aqui. Você vem e vota nele. Eu, como gosto desse primeiro aqui, vou votar nele também. Eu, particularmente, comecei a usar esse site faz pouco tempo. Em questão de alguns meses, no máximo um ano. Mas ele me ajuda bastante, porque já faz tempo que eu aprendi o Freedish. E, às vezes, eu esqueço algum algoritmo e, ao invés de entrar num vídeo que eu aprendi e ter que assistir o vídeo inteiro para achar o algoritmo, eu só venho aqui e pesquiso o algoritmo que eu quero. E eu ainda posso procurar por outras versões do algoritmo. Quem assiste live sabe disso. De vez em quando eu entro para ver um algoritmo que eu esqueci. E, muitas vezes, não é o mais votado, porque eu me acostumei com outro algoritmo, eu aprendi faz tempo e não tinha esse algoritmo melhor aqui ainda. Daí, eu aprendi o algoritmo mais antigo e eu posso ver aqui. Então, essa aqui é a minha recomendação de site, se você está querendo melhorar seus algoritmos, se você já começou a aprender o Freedish, mas não está se acostumando com algum algoritmo. Enfim, esse site pode te ajudar bastante com isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas também é só procurar algdb, que você já acha o site, é o primeiro link. Deixa aí que está escrito aqui. Ou mesmo algdb.net, que já cai direto no site. Mas, então, é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus